Vocês pediram e ele está aqui. E aí pessoal, eu sou Leonardo Santani e a partir de agora vamos começar uma nova série do canal a pedidos de vocês para eu trazer, que é o jogo do seu, o meu favorito, Pixel Zone e O. É isso mesmo galera, hoje vamos começar essa série de Pixel Zone e O. Apesar que não tem tanta coisa assim de pixel em torno do jogo, mas eu encontrei uma parte aqui onde tem mais pixels, onde estão fazendo mais projetos ou sedes de vários países. Então eu escolhi esse lugar aqui para a gente fazer o primeiro vídeo. Nesse caso aqui a gente vai dar uma voltinha, uma geral para ver como é que está a situação do jogo, em quais projetos estão sendo terminados ou em andamento. Então antes de a gente dar uma geral, vou explicar como é que é o jogo. Esse jogo aqui é a segunda franquia dos pixels. Primeiro foi o Pixel Canvas e O e depois surgiu esse daí, o Pixel Zone e O. É a mesma coisa para você colocar pixel, só que a diferença é que você tem cada 3 segundos para pôr um pixel. Por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu peguei esse pixel de cor vermelha, eu vou aproximar aqui o zoom, olha só que legal. Dá para você ver o quadradinho, já que quando você fica longe, fica difícil para você ver. Agora se você aproximar, vem a forma do quadrado, olha que da hora. Aí beleza, eu coloquei o pixel, olha a contagem ali em cima. 3 segundos só para você esperar, para você colocar um novo pixel. Isso eu achei muito bom, é uma grande vantagem para quem está terminando o projeto, para quem está desenvolvendo. Assim eles ganham muito tempo. Ao contrário do Pixel Canvas e O, porque eles têm um pouco mais de um minuto e assim demora para cacete e prejudica um pouco o trabalho. Isso é o mais chato do mundo. Bom, agora vamos dar uma geral aqui. Vamos ver como é que estão os projetos daqui. Vamos começar aqui embaixo. Olha só, tem uma bandeira do São Paulo aqui. E olha só o que eu achei aqui também, olha. Os italianos também estão entrando. Discord.io barra Italian Empire. Os italianos também entraram no jogo do Pixel Zone, além dos turcos. Que eu imagino que essa bandeira grandona aí seja a sede deles. Olha só. Está uma bagunça. Não vou dizer que está um cocô, mas está uma bagunça eterna isso daqui. Eles ainda estão em andamento. Estão fazendo as bordinhas aqui, olha lá. Olha o nome da sede deles. Vou deixar aproximar. Eu peço desculpas pelo meu mouse que está uma porcaria. E sem querer adicionei um Pixel ali, mas tudo bem. Discord.io Pixel Zone TR. Agora vamos descer aqui para baixo. Olha só, tem umas bandeiras da Noruega, da Romênia. E olha só, tem um outro time de futebol aqui. Está um projeto bem legal. O projeto do Fluminense. Olha só que legal. O estádio. Os logos. As taças que o Fluminense conquistou. Bem legal. Aqui, passando para cá. Aqui deve ser outra sede que está formando. Por aqui. Aqui deve ser outra também. Eu não sei que bandeira é. Vocês deixam na descrição qual é o nome dessa bandeira aqui, porque eu não sei. Me desculpe, estou meio desatualizado. Tem uma bandeira do Brasil aqui. Uma bandeira da Itália. Tem um logozinho do Palmeiras. Tem um projeto aqui em andamento, por ver o que me parece. É, tem muita coisa para ser feita. Tem muito projeto para ser feito nesse jogo. E isso pode criar umas novas guerras. Umas novas rivalidades. Apesar que no Pixel Canvas E.O. Teve aquele clima, né? Brasil e Turquia. Brasil e França. Aliança com os Voids. Aliança para países vizinhos. Por exemplo, né? Isso vai ser bem interessante. Olha só o que eu achei. Uma bandeira me parece da Argentina. Os hermanos também vão brincar de Pixel Zoni. Olha que coisa. Outras bandeirinhas do Brasil. Me parece que é a Purple Plague. Eu queria fazer uma sete deles aqui, mas agora acho que não vai ter jeito. Uma bandeira do Azerbaijão. Olha só. Aqui tem duas bandeiras, da França e da Bélgica. E aqui em cima não tem muita coisa, não. Tem pouco Pixel espalhado. É. É só isso por enquanto. Acho que a sede do Brasil está para cá, mas eu não sei onde é que está. Acho que ainda estão planejando fazer, né? Provavelmente aqui. Vamos ver. Olha só. Achei mais coisa aqui. Do time do Vasco. Aqui outras bandeiras. Da bandeira da Grã-Bretanha, da Finlândia. Da Turquia. Mais Pixel para cá. E aqui acaba. Vocês podem ter percebido que eu consigo ir mais para lá, né? Porque tem um limite. O jogo. É só discórdio. E é isso aí. Ainda tem muita coisa para ser feita nesse jogo. Eu mal posso esperar para ver o que pode acontecer. Se por acaso você encontrar um projeto que os bens estão fazendo sua sede, você deixa as coordenadas. Seja de sede de algum país novo, ou sede de qualquer coisa. Sede para um projeto que eles estão desenvolvendo. Vocês ficam à vontade e deixam as coordenadas aí, beleza? Então esse aí é só para conhecer o jogo. Dar uma geralzinha para ver como é que está o andamento, tá? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude o progredindo ainda mais canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima. Um grande abraço a todos.